Fala Catea, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje é dia de fazermos o review e também passar algumas análises da nossa experiência que nós já tivemos com a Cyanite Legend. Talvez vocês não estejam reconhecendo a bolsa, mas é porque ela está com todo o loadout de acampamento montado e a gente vai desmontar agora durante o vídeo para que a gente passe um pouco das impressões e também das características dessa mochila que eu particularmente estou achando um espetáculo para levar para o acampamento e para levar para o mato. Você acompanha tudo logo depois da intro, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve também no canal e fica de olho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, eu estou aqui com a mochila Legend da Cyanite, que é uma marca muito conhecida principalmente no ramo de mochilas escolares. Então ela não tem uma grande atuação em termos de produção de mochilas, digamos, voltadas ao público outdoor. Contudo, essa mochila já tinha me chamado a atenção anteriormente e aí depois de muito pesquisar outras mochilas, inclusive aquelas chinesas e outras de marcas mais conhecidas como Invictus e etc. Eu resolvi comprar ela e apostar nessa mochila. Daí eu tenho que admitir que, uma primeira questão, ela de fato me enganou muito porque é uma mochila que apesar de parecer uma pegada outdoor, outdoor, mas não tem aquela mesma estrutura e aquela mesma aparência daquelas mochilas como, por exemplo, uma Sea to Summit, uma trilhas e rumos e algo do gênero, tá? É, realmente é uma mochila que tem uma resistência e uma capacidade enorme, né? Eu coloquei ela como cargueira porque ela cabe 50 litros, tá? Então só o fato dela conseguir portar essa carga, ela de fato se constitui numa mochila cargueira. Apesar de essa mochila não ter um costado rígido, tá? O costado dela é um espumado bem denso, então acaba que ele se molda muito bem as costas do usuário, tá? Que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui, tá bom? Em relação às dimensões dessa mochila, ela tem aproximadamente 61 centímetros de altura, tá? Uma largura de 33 centímetros, uma profundidade de 16 centímetros, apesar de eu achar que seja um pouco mais, tá? A não ser que ele esteja contando nessa parte aqui, tá? De cima, abaixo. E pesa 980 gramas, aproximadamente 1 quilo, né? Ela não tem um espaço específico para reservatório de hidratação. Contudo, a capacidade dela permite que eu leve, pelo menos aí o que a gente testa hoje com ela, nas últimas atividades, pelo menos 3 garrafas d'água, tá? Mais ou menos com 1 litro cada um, então sem afetar muito a estrutura da mochila, tá? E todas essas tiras aqui, esse sistema mole que ela tem aqui no canto, desse outro lado também, essas tiras que prendem a tampa, né? Que é aquele fechamento por tampa que muitas mochilas outdoor utilizam. E essas tiras da frente permitiram com que eu acoplasse muita coisa na parte externa dessa mochila. Então, apesar dela ter 50 litros de capacidade, algumas pessoas dizem até que ela tem 60, eu consigo carregar praticamente 20 a 30 litros fora dela, tá? Então, a gente vai desmontar aqui. A ideia não é mostrar o que eu estou levando, mas a quantidade de carga que eu estou levando. Então, não vou detalhar isso. Esse detalhamento vai ficar lá para o quadro do Nômade, muito provavelmente, ou talvez a gente grave um outro aqui mostrando o que é a minha mochila de camping hoje, ou o que é a minha bug out bag, tá? Que ela, que fica pronta, acho que basicamente fora dela só ficam a barraca e a lona, que a gente coloca na hora e já utiliza, tá? E, bom, a gente vai desmontar ela aqui devagarzinho, e vamos mostrar exatamente a capacidade de carga dela. Vamos tentar detalhar tudo isso aqui, né, aqui em cima da mesa, tá bom? Acompanha aí. Bom, vamos começar o processo de desmontagem dela, tá? E eu vou começar por essas tiras frontais dela, que eu, de fato, no início, logo que eu comprei, eu pensei, será que isso vai comportar uma barraca? E sim, cara! Ficou muito bacana a configuração dessa mochila, tá? Eu vou tirar logo a rádio para não cair, né, que muito provavelmente vai lá na frente, junto da faixa peitoral, né, até porque ele tem que ficar próximo, mesmo usando o fone de ouvido, você não vai deixar o rádio para trás, né? E eu vou soltar essas duas tiras, ó. Um cantil, né, que vai na minha cintura, mas que eu também posso pendurar na mochila se eu não quiser andar com todo esse peso, até porque eu devo andar com o cantil, com o machado, com o canivete na cintura, pode ser a faca no lugar do machado, enfim, são coisas que a gente ainda pode considerar, tá? Aqui eu coloquei o bracelete para corde, mas eu tinha pendurado ontem, na verdade, né, mas o bracelete para corde pendurado aqui na alça da barraca, né, então, uma barraca para quatro pessoas, então já vou colocar ela aqui, beleza? Bom, essa daqui é a parte frontal da mochila, exatamente onde eu mostrei lá no unboxing dela, que vem o logotipo da Cyanite, né, vem aqui em um silicone, e isso daqui eu achei muito interessante, essa parte preta, ela é descolada da lona interna da mochila, tá, então, qualquer tipo de atrito que tem aqui, se porventura, sei lá, num galho, num espinho, bater nessa parte preta da mochila, ela não vai atravessar de pronto a mochila toda, tá, ela vai passar primeiro por essa, que é muito grossa, na verdade, tá, e... e ela não vai chegar ao interior da mochila, a não ser que tenha, seja realmente, algum tipo de elemento bem cortante ou perfurante, tá, então, essas duas tiras aqui, são as frontais da mochila, tá, as frontais da mochila, que é onde vai pendurado, eu posso pendurar, e vocês já viram tudo que vinha pendurado nela aqui, tá, deixa eu soltar aqui a tampa logo dela, e aqui, ó, junto da tampa, junto desse sistema mole, né, logo na parte de cima, aqui da tira que prende a tampa, eu vou carregando, o meu, a minha lanterna de acampamento, né, carregada a energia solar, e também o relógio, mas o relógio vai no pulso também, então eu tinha pendurado ontem também, e, aqui a lona junto da tampa, eu achei, de fato, que essa tampa não fosse segurar o peso da lona, tá, fosse ficar afrouxando, as tiras, mas isso não aconteceu realmente, tá bom, então eu tenho aqui uma lona, se eu não me engano, de 2x2 ou 3x3, eu não vou me lembrar agora, que é a lona que eu coloco, em geral, ou em cima, da rede, ou mesmo, em cima da barraca, pra, porque essa barraca, ela não tem coluna d'água, tá, então a gente anda com a lona, e se tiver um, um tempo bacana, a gente pode colocar a lona, inclusive, no chão, pra fazer ali, as atividades de preparação de comida, e etc. Aqui, ainda na parte externa, sem ir para a parte interna, dessa mochila, eu tenho a possibilidade de colocar uma garrafa, e aí eu coloquei aqui uma garrafinha daquelas de silicone, que são retráteis, né, então deixa eu virar aqui pra vocês, ó, aqui eu tenho uma garrafinha de silicone, eu vou soltar ela aqui, e aí ela, se eu encher ela, né, de água, aí eu vou e coloco ela aberta, né, aqui tem, 500 ml de água, posso colocar até uma garrafa maior, porque, ó, aqui, ó, como é grande esse aqui, e o elástico novo, né, então ainda está muito bom, aqui tem um álcool em gel, até porque a gente está em tempo de pandemia, e é bom se cuidar, e aqui eu tenho a canequinha do café, a canequinha do café, que ela acho que é parede dupla, de alumínio, simples, bacana, acho que custa 2 reais, a pederneira vai aqui pendurada no sistema mole externo da bag, tá, e, eu tenho também, uma corda, acho que aqui tem 3 metros de corda, aproximadamente, tá, bom, eu vou levantar ela aqui pra que vocês possam ver, a abertura dela aqui, tá, bom, fechamento por cordão, e aí, vamos lá, o que eu tenho aqui dentro da mochila atualmente, que era o acampamento que a gente ia fazer no final de semana, a gente acabou não indo por conta, é, que eu acabei adoecendo, tá, então, eu tenho as mudas de roupa, né, as mudas de roupa, então aqui você tem calça de compressão, roupa de baixo, calça, camisa, tem uma camisa, um fleece, e, e, etc, tá, vou começar a puxar aqui, equipamento da câmera, né, o equipamento da câmera de ação, então, é, tem case, tem bateria, sobressalente, tem um carregador, enfim, tem várias coisas, é, suportes, e, etc, uma toalha de microfibra, aí, eu ainda não mostrei esse bolso aqui, né, ó, a machadinha, que em geral vai no meu cinto, mas até chegar no local do camping, é, vai, pode ir dentro da mochila, pra que não tenha nenhum tipo de problema, e, etc, né, a machadinha já com a bainha, eu tenho uma frigideira, tá, essa é uma frigideira, e um kit fogo, o kit fogo lá da Fast Fire, né, que a gente ganhou, aliás, da Easy Fire, que é o Fast Fire, que a gente ganhou lá da Easy Fire, né, do Luiz Henrique, e foi distribuído pelo Acris, e uma frigideira antiaderente, gastei, acho que 10, mas, enfim, não interessa quanto eu gastei na frigideira, eu tenho a parte de cozinha, tá, então aqui, aliás, de temperos, então tem tempero pra carne, frango, ervas, óleo, enfim, várias coisas, tá, é, copo de cantil, kit de primeiros socorros de uso individual, e também, é, aqui tem aproximadamente 500, 300 ml, 300 a 500 ml, de álcool 96%, tá bom, 98%, perdão, 98%, que é exatamente pra uso na espiriteira, peso pro celular, repelente, isca de fogo, que a gente fez, o vídeo vai sair muito em breve, aliás, talvez já tenha saído o vídeo, isca de fogo de raspa, de madeira, e parafina, tá, desodorante, protetor solar, garrafa de um litro d'água, e paracorde, tá, paracorde verde, o mesmo desse, desse bracelete que eu tô utilizando, serra dobrável, beleza, ok, eu acho que, eu concluí tudo que tinha nesse bolso aqui, eu tenho quase certeza, sim, concluí, tá, agora, esse bolsinho aqui, ele, apesar de parecer pequeno, ele é um bolso que ele é muito fundo, então ele vem daqui, até basicamente aqui, eu já mostrei a corda que tinha aqui, então, chave do carro, um canivete, além daquele que pode ir no meu cinto, eu posso deixar os dois aqui, não importa, carteira, e aqui eu ainda tenho, por quê? deixa eu ver aqui, eu ainda tenho kit de higiene, então, pasta, escova, saco, ziplock, tá, você compra baratinho isso aí, e serve pra você proteger muita coisa da chuva, principalmente seus eletrônicos, e aqui eu tenho os talheres de campo, tá, então, essa daqui é a atual configuração, e aquilo que eu porto dentro da mochila Legend da Cyanide, tá, quais as considerações a serem feitas? Caras, não tem como você comparar uma mochila militar, por exemplo, aquela Miss Coat, né, que inclusive a gente vai relançar de novo o review dela, tá, não tem como você comparar o conforto de uma mochila militar, com o conforto de uma mochila voltada para atividades outdoor, voltada para camping, para trekking, tá, mesmo essa mochila, ela não tendo um costado rígido, né, como vocês podem ver, ó, que eu consigo dobrá-la, isso, esse material que ela tem aqui é um acolchoado aqui dentro, tá, não sei exatamente dizer qual é o material, mas, e ela tem esses outros acolchoados aqui, isso molda nas costas, né, que juntamente com, ah, quase esqueci da bússola, né, isso molda nas costas, e, e causa o efeito exatamente, que deveria ser causado por qualquer mochila, que é, o peso todo ficar apoiado na tua cintura, né, aqui na tua lombar, tá bom, isso faz com que você não fique com aquele, é, peso, nos ombros, né, que não fique machucando o teu trapézio, coisa que acontece em toda trilha comigo, com a Scooch, né, que é aquela mochila de ataque de 23 litros que eu tenho, tá bom, então assim, é, o que eu posso falar dessa mochila? Simplesmente me surpreendeu, de fato é uma mochila que ela tem uma funcionalidade para atividades outdoor muito bacana, apesar de pouquíssima gente conhecer e não tem um review dessa mochila na internet, tá, então, eu resolvi apostar nela e até então tá sendo um equipamento muito, mas muito bacana, pra mim, que gosto de realizar essas trilhas, é, de, junto com o camping, né, esse trekking, e que também gosta muito de explorar, é, e fazer explorações de um a dois dias, tá bom, então, é, se fosse pra uma trilha mais rápida, realmente a Scooch, ela é muito funcional, e, a gente pode até evitar colocar tanta coisa dentro daquela mochila, né, de 23 litros, agora, se eu precisar levar mais coisa, barraca, lona, e, e uma quantidade de água bem considerável, além de todo o mantimento, tá, essa, Cianite Legend, dá muita conta do recado, tá bom, isso, porque ela não tava completamente cheia, né, porque eu poderia colocar ainda toda a parte de comida, alimentação, biscoitos, é, macarrão, carne, etc, que são coisas que não tão aqui hoje, porque estão lá na casa da Letícia, mas, mas, enfim, né, então, essa daqui é a Cianite Legend, vocês viram, basicamente, a quantidade de coisas que eu tirei de dentro dessa mochila, tá, ainda estão faltando aqui, a espiriteira, que tá com o Samuel da Cotelaria Cearense, ele tá fazendo uma bolsinha lá de couro, pra gente manter ela, juntamente de uma outra panelinha, pra esquentar a água, tá, então, além da frigideira, além do cobre de cantil, ainda tem essa panelinha, e tá faltando também a minha faca, que atualmente eu tenho mais utilizado, que é a Jararaca, tá, mas se fosse também a Zephyr, eu poderia colocar ela aqui dentro, tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido esse review, da Cianite Legend, se você curtiu, deixa o like aí embaixo, se inscreve também no canal, diz o que você mais gostou, e o que você não gostou tanto na mochila, né, que sai um pouco dessa pegada militar, que a gente tá acostumado a utilizar, principalmente no meio da sobrevivência, e diz o que você também mais gostou, nessa bag aqui, tá bom? O que você acrescentaria nela, e quais são as ideias, de como eu posso utilizar esses espaços, e esses recursos que a mochila me oferece. Novamente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por terem assistido, e vamos pra natureza, um abraço!